A terapia de reposição hormonal, quando começou a ser utilizada no século passado, ela era sempre por via oral. Antes de eu explicar um pouquinho os benefícios de uma via ou outra, eu quero lembrar a vocês que a terapia de reposição hormonal, ela pode ser feita com muitos tipos de hormônios e esse hormônio entrar no corpo de várias formas. Então, sempre quando nós falarmos sobre terapia de reposição hormonal, a gente tem que questionar qual hormônio estamos falando. Porque a gente pode estar falando do hormônio da urina da égua prenha, que é aquele hormônio que está relacionado ao aumento do risco de câncer de mama, ou a gente pode estar falando do hormônio exmolecular, que é um hormônio que tem segurança, que não aumenta o risco basal de câncer e está associado à longevidade, apesar de ele ter riscos em mulheres que têm risco aumentado do câncer de mama ou já tem a doença instalada. Podemos estar falando também de várias doses, desde uma dose que seja chamada de fisiológica, que é a dose que é praticamente igual ao que o nosso corpo produz enquanto ele ainda está produzindo hormônio, ou a gente pode estar falando de doses mais altas, que se sobrepõem ao que o nosso corpo já utilizava. E também a gente pode estar falando de vias de entrada no corpo diferentes. Esse hormônio vai poder entrar pela boca, por via oral, pode entrar sublingual, pode entrar via vaginal, pode entrar por adesivo, pode entrar por injeção. O foco do nosso vídeo aqui é explicar a segurança da terapia de reposição hormonal com o hormônio isomolecular do ponto de vista transdémico. Mas para isso eu tenho que explicar a não segurança do uso do hormônio por via oral. Muito importante ressaltar aqui que eu estou falando do estradiol, testosterona e Déa. A progesterona por via oral não se enquadra nesses riscos que eu vou falar agora. Todos os hormônios, qualquer coisa que a gente use, vai ter passagem pelo fígado. Essa primeira passagem hepática, chamado de mecanismo de primeira passagem hepática, é um motivo pelo qual os hormônios pela via oral, a exceção da progesterona, podem alterar os fatores de coagulação, podem alterar as enzimas produzidas no fígado, podem alterar a função hepática e, inclusive, ter ação à distância, aumentando substâncias produzidas na suprarenal que tem relação com a manutenção da nossa pressão arterial. Dessa forma, se deve evitar a via oral para esses hormônios. A progesterona também tem uma primeira passagem hepática, mas, a princípio, ela não tem essas alterações na mesma proporção que os outros hormônios. E a progesterona só vai estar indicada por via oral se a pessoa tiver uma doença hepática importante, uma doença do fígado importante. A via transdérmica não quer a passagem do hormônio na pele com um gel que se lipossomado, ou seja, um gelzinho que tem uma forma de distribuir o hormônio na pele que facilite a absorção. Ele vai entrar da pele ou pelo implante direto para a corrente sanguínea e, dessa forma, ele, pelo sangue, vai nas células, vai ter a sua ação, vai mandar as informações para as quais ele foi feito e depois é que ele vai para o fígado para ser metabolizado e excretado. Quando ele entra de segunda passagem no fígado, ou seja, passou pelo sangue para depois ir pelo fígado e não passou pelo fígado para depois ir pelo sangue, nós não temos o aumento do risco tromboembólico, nós não temos o aumento do risco de piora da pressão arterial e nós não temos a alteração tão importante, a menos que a pessoa já tenha alguma coisa, doença hepática, na função do fígado. Se vocês gostaram desse vídeo, clica aqui, curte, marca o sininho e encaminha para uma amiga. Fique atenta aos próximos vídeos. Fique atenta aos próximos vídeos.